E aí rapazes, viada Vou gravar aqui uma gameplayzinha Solo vs Squad, solo não né Solo entre asas Porque eu meio que vou tentar jogar Sozinho, tá ligado? Sei lá, vamos ver aí O que vai dar, vou cair aqui junto com Esse cara então E rapaz, tem cara lá embaixo já Vou cair aqui com ele, deixa eu ver o que os caras Estão fazendo aqui Vou deitar, eu acho, acho que deitaram um Toma tiro aí Nossa personagem é muito feia né mano, cê é louco É muito mal feito Parece massinha Ou é porque eu tô com gráfico mínimo, não sei Ih rapaz, tem que tirar aqui Nossa, deitaram o nosso amigo aqui Tá passando mal, sofrendo Corre não papai, corre não O bagulho é doido Toma aí Finalizar ele, vai que ele tem revive né Dele Toma Agora sim, eu vou lá ver se tem uns caras lá Tinha caído o cara aqui que eu lembro Ah, você quer um cara agachado aqui mano Meu olho tá muito ruim Também tô sem óculos né Eita, vou achar de onde eu não tô vendo esse cara Tentar flanquear por aqui Ele já tá nas minhas costas Toma aí então Não contavam com a ensabuação Cadê meu drop Vou pegar minha arma Acho que eu vou pegar Qual que eu pego Ué Pegar o fuzil Na verdade Devia ter pego O SMG mano Nosso amigo tá sendo procurado Então vou lá ajudar né Oxi Tiro aonde Olha o cara lá Não deitaram ele por que Tá caindo outro cara ali na frente Cadê Ah, tá ali Toma essa rasgádia O que isso? Tem um cara aqui dentro mano Parado Peguei a kill Pelo menos isso Começa a rasgádia Nossa, o cara roubou minha kill mano Puta merda Eu vou lá no Rafa Eu acho que tem cara com ele É, tem cara aqui Ih rapaz, deitaram ele velho Nossa, tem outro na direita Corre Corre que eu não quero morrer a tua não Você é louco Nossa Poxa, cadê o cara velho Nossa, o cara sumiu da minha vista Toma essa rasgada Esse MG é o bicho Cara, não tem como Tem que saber usar também Toma aí também Morre aí, vai Nossa, outro ali Toma esse pulinho Toma Nossa, o cara vai reviver mano Acho que ele reviveu já Cadê ele? Eita Da onde? Não tô vendo ninguém Que isso velho Cadê o cara? Vamos ali Vem cá papai Ele não corre não Meu cara aqui velho Toma Receba Nossa senhora Tem um minuto de paz aqui Ih, tem cara aqui mano É dois Caraca Vai roxar em mim né Toma aí Tem um cara aqui mano Vou ouvir tiro aqui Ali Nossa Tem dois aqui Eu não posso ficar aqui Se eles roxar em mim É vala Dois não dá não Tem que separar os caras Cadê? Olha lá Nossa Ah mano Tô lagado Véi Por que que eu morri mano? As ideias Nem perdi vida Nem apareceu Descendo vida Pegar meu loot Véi Pegar rápido Rápido Nossa Já tão me rasgando aqui Que isso Calma aí pô Eu odeio deixar esse MG em cima Não dá Comprar o cara aqui né Esse cara tá em cima Eu acho Eu acho não Tenho certeza Que eles não tão embaixo Olha lá Que isso Eu tô tomando de quem mano Não tem ninguém aqui Quer dizer Alguém tem né Que eu tomei Mas sei lá Eu não vi ninguém Vou comprar o cara de novo aqui né Morre 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 Filha da mãe Deita um e corre Que o bagulho é doido Toma tiro de um Toma de ouro Toma de vários Ia pá O cara aqui Deitado Tomara que o cara Finalize logo ali Pra Pra mim já comprar ele logo Finaliza aí cara Pra eu te comprar Desiste aí Nossa Deitaram ali já Olha o outro aqui Toma Nossa O cara tá onde mano? Tá embaixo Só pode Nossa Rasguei muito o cara Olha ele não puxa a arma Tô muito lagado Tá louco Acabou? Oxe acabou Que isso hein Rapaziada Vamos bater uma metazinha de 200 likes Pode ser? 200 likes Vocês estão batendo a meta muito Muito rápido Tá ligado? Tá louco Mas é isso mano 200 likes Eu acho que dá né mano Vocês estão batendo 400 likes Por vídeo Eu vou escutar abaixo Tá ligado? Mas é isso Tamo junto